Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Então vamos lá, nós vamos para a nossa segunda aula, como eu disse. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que falamos. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar esse slide. A imagem, eu acho que é tranquilo, eu digo a escrita, mas não tem problema, porque eu vou narrando aqui para vocês. Eu vou lendo aqui, deixa eu só conectar aqui, eu vou narrando aqui para vocês o slide. Ele é referente ao que nós estudamos, na verdade, semana passada. Bom, a imagem está tranquila, dá para ver que é uma estátua, cabeça dourada, os ombros, o peitoral, os braços prateados, a cintura bronze e as pernas de ferro, as pernas pretas aí, esse material representa o ferro. Deixa eu só fazer outra coisa aqui, pronto, agora sim. Agora está tranquilo, está completo. Então vamos lá, queridos, aqui representa, então, aquele sonho que o Nabucodonosor teve e que o Daniel, ele interpreta, tá? Deixa eu só colocar no mudo aqui, outro aqui, pronto. Que ele interpreta, tá? Ah, só lembrando, talvez algum irmão vai querer interagir, todos os microfones que eu estou vendo aqui, eles estão fechados. Então não esqueçam, às vezes eu fico aí desesperado querendo falar e eu não ouço, é porque o microfone está fechado. Então lembre de abrir o microfone se for falar, tá? Vamos lá, queridos, ó. Então essa imagem aqui, inclusive eu postei lá no grupo do WhatsApp, não sei se vocês chegaram a ver, tá? É a mesma imagem. E aqui, então, é essa ilustração, né, para representar a visão, ou desculpa, o sonho, né, de Nabucodonosor. Queridos, alguém fecha aí o áudio, por favor? Alguém está com o áudio aberto aí. Isso. E a gente sabe, passa cachorro, o menino grita, né? Quem tem papagaio começa a falar o papagaio. Então, nessas horas acontece tudo. Então os moços só atentem aí para a questão. Vamos lá. Então, ó, tá vendo? A cabeça aqui dourada, né? É a Babilônia, tá? Cabeça de ouro, né? No caso... Eita, amados, ainda tem alguém aqui com o áudio aberto. Me ajudem aí, queridos. Alessandra, fecha o áudio. Então é Alessandra. Alessandra, fecha o áudio, Alessandra. Vamos lá, me ajude aí. Porque ninguém fica bravo não se o outro puxar a orelha do outro, né? Então vamos lá. Obrigado, viu, Alessandra? Deus te abençoe. Então a cabeça aqui, ó, ela representa, né? É a Bíblia aberta, tá, amados? Por favor, a Bíblia aberta aí para a gente recorrer rapidinho aos textos bíblicos, né? Então essa cabeça de ouro representa a Babilônia, tá? Que é o que o Daniel, ele falou lá para o rei, né? Cabeça de ouro ao rei representa a ti, né? Então esse Império Mundial Babilônico, tá? Esse Império da Babilônia, ele durou do ano 508, aproximadamente, desculpa, 608. 608, aproximadamente, até 538. Então aí, 70 para 80 anos, o Império Babilônico, ele durou, tá? E o que acontece? Deixa eu pegar aqui pela orelha, aqui, ó. Deixa eu ver, calma aí que eu vou fazer o negócio aqui. Pronto, acho que agora eu tirei o microfone. O que acontece, queridos? Nós precisamos entender a história, primeiro, para entender as profecias escatológicas, né? É importante, datas e tudo mais. Ainda que algumas não sejam precisas, mas se tivermos a noção, né, das datas, elas vão nos ajudar muito para que a gente possa compreender todo esse lastro histórico, né? E as profecias cumpridas e aquelas que vão se cumprir, tá? Então é na história, nós estamos falando, de fato, da história, né? E o que acontece? A Babilônia, ela leva três vezes cativos, né, de Jerusalém para a Babilônia. No ano 605, é a primeira vez que a Babilônia invade Jerusalém e leva cativos, né? Algumas centenas ou alguns milhares de judeus. No ano 597, a segunda leva. E aí vai Ezequiel, aliás, a primeira vai Ezequiel, né, vai um bocado de gente conhecida lá. Na segunda, 597, também vai um bocado de gente, a Bíblia vai. Eu não vou entrar em detalhes porque não dá tempo, eu quero encurtar aqui, tá? As informações. No ano 586, né, foi a terceira leva de cativos para a Babilônia. Entre eles está Daniel, seus amigos e tudo mais. Na última, em 586, o templo, a cidade toda e o templo é destruído. É importante nós sabermos isso, porque é aí que começa aqueles 70 anos que Jeremias, no capítulo 25, versículos de número 11, se não me falha a memória, né? Capítulo 29, Jeremias, versículo de número 10, esses dois textos aí vão dizer que Deus levaria, de fato, os judeus, permitiria que a Babilônia, ela invadisse Jerusalém, destruísse e eles fossem cativos, tá? Então, esses 70 anos, a partir de 587, tá? Então, de 587 até 516. Um detalhe, a contagem é regressiva, tá, Amado? Porque a gente está falando antes de Cristo. Então, quando a gente fala assim, ó, a primeira foi em 605, a segunda em 599 e a terceira em 586, fala, ó, o que está acontecendo? Está voltando? Não, é porque a contagem é regressiva. Isso aí está tranquilo também para vocês, né? Se tiver alguma complicação de... Fala, André, não estou entendendo, tem problema, a gente volta em alguma informação, tá? O que acontece? Então, Daniel é levado cativo, todo mundo, e o templo é destruído. Então, ainda, no capítulo de número 7, eu quero ler com vocês agora alguns textos bíblicos, tá? Capítulo de número 7 de Daniel, a gente vai falar aqui sobre uma segunda parte que a gente quer enfatizar. Então, falando de Babilônia, esse império. Peito de prata aqui, ó, na imagem, tá? São os medos e os persas, representam, né? Os medos e os persas, tá? Foi o império também que dominou o mundo, né? Do ano 538, então, eles venceram os babilônicos, tá? Eles dominaram o mundo aí. E é interessante, amados, que a gente vai ler o capítulo 2, aliás, nós já lemos, estudamos o capítulo 2, e a gente vai ler o capítulo 7, por quê? O capítulo 7 é uma visão que Deus dá a Daniel. O capítulo 2, Deus deu um sonho a Nabucodonosor. E agora, Deus dá uma visão a Daniel, melhor dizendo, um sonho também, a Daniel. E diz respeito à mesma coisa. Então, o capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, são revelações, por assim dizer, a respeito da mesma coisa, ou seja, os impérios do mundo, como se daria dali pra frente, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente lê lá o capítulo 2, né, de Daniel, falando do sonho de Nabucodonosor, que a cabeça era o próprio rei da Babilônia, no capítulo 7, aqui, no verso 4, peço que vocês acompanhem a leitura aí pra tá entendendo, tá? Então, capítulo 7, versículo de número 4, o que Daniel tem é um sonho, só que não é uma estátua, mas são animais. E esses animais também representam os impérios da mesma forma que a estátua representa. Então, por exemplo, lá no capítulo 2, quem é a Babilônia? É a cabeça de ouro. Quem é a Babilônia aqui, no sonho de Daniel? É esse leão. Então, na imagem aí, ó, do lado da cabeça de ouro, tem um leão, não tem? Então, esse leão também representa a Daniel. Aí, talvez, você possa estar perguntando assim, ó, mas que sentido tem? Se já foi, no capítulo 2, trazido aí a toda a revelação dos impérios do mundo e tudo, por que que Deus está mostrando de novo? Amados, essa repetição, né, ela é comum em toda a Bíblia, inclusive lá em Apocalipse, a gente vai ver que Apocalipse, presta atenção que essa informação é bem interessante, embora talvez eu repita lá, ela não é linear, isso aqui, ó, ó o meu dedinho aqui, ó, linear isso aqui, ó, tá vendo? A história, né, contada nesses livros escatológicos não é isso aqui, ó, acontecimento após acontecimento. Às vezes, no Apocalipse a gente vai perceber isso, ela é cíclica, quer dizer que é isso aqui, ó, tem um ciclo, né? Ela começa alguns acontecimentos, tal, 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 vai e fecha. E aí, a gente pensa assim, nossa, então acabou o mundo aqui, Deus já jogou tudo, tá tudo certo. Aí a gente vai ler alguns capítulos pra frente, parece que começa tudo de novo, contando a mesma coisa de maneiras diferentes, aí fecha, tá, agora acabou o mundo. Aí a gente continua lendo o mesmo livro lá, aí parece que conta tudo de novo. Então, isso é cíclico, tá? Por exemplo, a gente vai estudar, né, talvez até na próxima, não, daqui umas duas ou três aulas, eu acho, vai falar sobre selos, trombetas e taças. Então, olha só, parece que são coisas diferentes. É a mesma coisa com aspectos diferentes. Só pra entender que essa questão de repetição, ela é uma pedagogia da Bíblia. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, verso 1, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, falando aos Filipenses, eu não me canso de falar pra vocês as mesmas coisas, e isso é segurança pra vocês, né? Então, essa pedagogia da repetição, ela, bíblicamente, ela tem várias ocasiões, tá? Só pra gente entender. Então, aqui, ó, é uma ênfase, né, que dá, mas é a mesma coisa. Só que são representados por animais, aqui, e não pela estátua em si, pelas partes da estátua, tá? E cada animal, aliás, há estátuos, animais, e a gente vai ver no livro de Apocalipse, muitos símbolos, eles são representativos. Tem um porquê que aquilo é descrito daquela forma. A gente só precisa descobrir qual é a representação adequada, pra não ficar divagando, imaginando, tá bom? Então, assim, amados, quando a gente fala de numerologia bíblica, ou seja, o significado dos números, quando a gente fala dos símbolos, nós precisamos entender exatamente o que o autor, ele quis passar ali com aquela figura de linguagem, com aquela metáfora, com aquele símbolo, enfim. Então, a gente não pode ir na imaginação, senão a gente vai, na verdade, colocar no texto bíblico a nossa interpretação. E isso acontece demais, não é nem com símbolo, é com a passagem bíblica até literal, muitas vezes, né? As pessoas, ah, eu acho que é isso. Não, não deve ter achismo, tá certo? No estudo bíblico, nós precisamos ter uma fonte, onde a gente extraia aquela nossa conclusão. Então, eu não tenho jamais o direito, eu que estudo a Bíblia, nós que estamos estudando a Bíblia, de afirmarmos algo sem o mínimo de uma referência para falar, não, ó, por causa disso, por conta disso, é que eu entendo isso. Então, a nossa conclusão sempre deve buscar bases, tá bom? Então, em Apocalipse, escatologia, melhor dizendo, é muito comum as pessoas, assim, imaginarem. E aí a gente vai errar muito, se for por esse caminho aí, tá? Mas vamos lá, então, ó, o leão aqui, tá? Até com a cabeça aqui, ó, dourada, ó, os pés de águia, né? Então, o leão era um símbolo comum, né, na época da Babilônia, né? Era um emblema que eles tinham, tá? Então, tudo isso aqui, ó, as asas, por exemplo, ó, né? Um leão alado, é um leão com asas. Então, isso aqui tá no verso 4, ó. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem. Foi lhe dado um coração de homem. Isso fala do próprio Nabucodonosor, né, que Deus, assim, deu lá um tempo, ele governou, mas depois ele foi derrotado, como a gente vai ver mais pra frente aqui, dos medos e os persas, né, que o derrotaram. Deixa eu até aumentar também pra mim aqui, pra gente ver as escritas aqui. Tudo bem, queridos? Então, vamos aqui, ó, no verso seguinte aqui, ó, verso 5 do capítulo 7, tá? Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, então, ó, tem um urso aqui do lado do peito de prata da estátua, tá? Ó o detalhezinho na boca do urso, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Então, tá tudo certinho? Vou aumentar o máximo aqui que eu posso, tá? Acho que vou até me cobrir. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui pra vocês verem se visualiza, ó. Então tem um urso aqui, ó, do lado do peito de prata da estátua e tem três costelas na boca. E aqui representa esse urso, o império medo peça, né? Então o verso 5 vai dizer assim. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Então olha que coisa interessante, tá? Então esse império medo peça, né? Dário o medo, Ciro o peça. Lembra daquele Ciro lá de Isaías, que Deus disse que seria o seu servo? Então, cem anos antes disso aqui acontecer, né? Isaías já está profetizando lá a respeito de um dos imperadores, né? Que é o Ciro, que nem existia, amados. Ele não existia, né? Não é que era um menininho, não era que tinha uma pessoa lá que ia se destacar. Não, não existia. Era cem anos antes. Mas olha como Deus está conduzindo a história e ele está revelando, né? Todo esse trajeto aí. Essas três costelas, elas representam os reinos conquistados, que foram Lídia, a própria Babilônia e o Egito. Então os medos e os peças conquistaram essas três potências aí, tá? Os peças foram mais fortes do que os medos e permaneceram mais tempo no poder, tá bom? Então aqui, a gente vê, levantou-se mais o lado que o outro, né? Vamos aqui agora para os lombos aqui de bronze, tá? Que a gente vê aqui no capítulo de número 7. Opa, deixa eu ver aqui que está saindo e entrando aqui a aluna, né? E a gente precisa estar sempre atento aqui. Eu sou homem, né? Vocês sabem, né, irmãs? Que homem tem dificuldade de fazer uma coisa, mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, aqui é câmera, é tentando passar para vocês o conteúdo, é vendo a gravação, é aluno que sai, que entra. Aí a cabeça dá um parafuso. Mas vamos lá. Capítulo número 7, verso 6, ó. Depois disso, eu continuei olhando e eis um outro semelhante a um leopardo. Tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Então aqui, ó. Tá vendo na imagem aí da estátua do ladinho dela, dos lombos, né? Da cintura de bronze. Ó, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, tá? Então, as vitórias, né? Isso representa a Grécia, Alexandre o Grande, tá? Que vence os medos e os persas, né? O Império Seguinte que vem. E as vitórias, elas eram muito rápidas, né? Impressionava mesmo pelo... Essas quatro asas. A asa representa, o asa representa a velocidade mesmo, tá? Então, quatro asas, quer dizer... A história fala isso, né? Que o exército de Alexandre o Grande, eles eram muito rápidos. Eles chegavam e surpreendiam os inimigos, assim, de uma forma muito assustadora mesmo, tá? Então, a gente vê aqui, ó. Quatro asas, né? Sobre o comando de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, fizeram da Grécia um poder mundial. A partir do ano 331, tá? Depois da morte do Alexandre o Grande, morreu muito jovem, inclusive, trinta e poucos aninhos, tá? Há 25 anos ele já dominou o mundo. Era um jovem, assim, impressionante, né? E morre lá com seus 33 anos, aproximadamente. Bem semelhante a Jesus. O Império dividiu-se quando ele morre em quatro partes. É por isso que tem quatro cabeças aqui, ó. Que coisa interessante, tá? Quatro partes lideradas, né? Pelos seus quatro generais, né? Então, era a Síria, a Macedônia, a Egito e a Trácia, né? Então, a gente vê quatro generais depois que o Alexandre o Grande morre, eles assumem aí quatro cidades importantes lá. A gente vê o Império Romano, as pernas de ferro aqui, ó. Capítulo 7, verso 7. Capítulo 7, verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite. Eis aqui quatro animais terríveis e espantosos. Desculpa, quatro animais não, né? É quatro. Opa, só um minutinho. Pronto. Quatro animais terríveis e espantosos e muito fortes, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham dez pontas. Então, preste atenção nesses detalhes aqui da narrativa do texto, tá? Então, isso representa o Império Romano. Olha o animal aqui do lado das pernas de ferro, né? Essas duas pernas pretas aqui, ó. Um animal estranho, terrível. Não tem nada a ver com leão, não tem nada a ver com urso, não tem nada a ver com leopardo. Embora o leopardo tinha quatro cabeças, mas se sabia, né? Era um animal conhecido, os animais. Agora, isso aqui não. É um animal que não existe na fauna mundial, né? Não é um animal que existia. É um animal estranho, terrível, espantoso, enfim. E aí, a gente vê aqui que simboliza o Império Romano, que no ano 168, né? Conquista aí o mundo. Então, os romanos estabelecem, né? Quatro impérios mundiais. Olha só. Por causa da severidade, da intolerância com o qual ele subjugava as outras nações, né? Esse império, ele foi conhecido como o Reino de Ferro, tá? Então, note aí as pernas, ó. De ferro e as estátuas dentes dos animais. Aqui, ó. Ou do animal, melhor dizendo, tá? Então, só pra gente entender todo esse simbolismo, essa representação, né? E por fim, amados, aqui, ó. Nós temos os pés. Não sei se dá pra vocês enxergar. Ele tá meio preto e cor de barro, né? Marronzinho, tá? Então, olha só. Não sei se vocês lembram do capítulo 2. Que a pedra veio nos tempos aí desse... Foi atingido nos pés, né? A atingiu a estátua nos pés e aí destruiu tudo o resto, tá? Então, no capítulo 7, aqui, a gente vê ainda sobre esse império, ou melhor, esse governo que representa o final dos tempos, tá certo? Os dois pés, né? Ou seja, dez dedos representam, então, dez nações que elas teriam, então, aí poder, né? Mundial em relação às outras, tá? Então, desde 351, né? Até o ano 476 da Era Cristã. Então, a gente tá falando, ó, depois de Cristo. O Império Romano, ele foi dividido em dez pequenos reinos. Olha que coisa interessante. Europeus, né? Então, são esses dez chifres. E os dez dedos aqui representam, então, esses impérios, ou esse Império Romano, que foi fragmentado em dez nações. Alguns entendem que, no final dos tempos, né, haverá, como eu disse na aula introdutória da semana passada, haverá um conglomerado de nações poderosas, e aí sim, né, darão poder ao anticristo. Mas calma, que a gente ainda vai detalhar essa questão. Tudo bem, queridos? Até aqui tá tranquilo? Alguma pergunta? Algum comentário? Se não houver, eu sigo em diante aqui. Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Então, deixa eu aumentar a minha câmera aqui, ó, já que vocês... Bora lá. Agora estão me vendo melhor, né? Que horas tão grandes. É pra ver vocês melhor. Embora eu não tô vendo o povo. Vamos ler o texto do capítulo de número 7 aqui, de Daniel, a partir do verso 17. Eu não falei tudo isso aqui, expliquei aqui pela imagem, aquela coisa toda, né? Seria necessário? Talvez não. Fiz isso como uma provocação agora. Porque o texto, o capítulo 7, ele vai trazer todas essas informações. Ou pelo menos as principais. É claro que foi acrescentado, né? Mas olha só, o verso 17 começa a dar interpretação do que o Daniel tinha sonhado. Por que eu tô fazendo isso? Pra alertar vocês que muitos textos bíblicos, se a gente lê ele completo, lê todo, né? Não tiver aquela preguiça que muitos têm de ler um versículo, dois versículos e... Não, amados. A gente precisa entender. Se o livro for escrito, se o capítulo for escrito todo, então vamos lê-lo. É bem possível que o autor fale alguma coisa num texto e lá pra frente ele explique o mesmo texto. A gente vai ver isso, enfim, em muitos textos bíblicos que a Bíblia, ela é auto-explicativa. Tá certo? Vou trazer mais uma informação antes que a gente leia aqui a interpretação. Eu não tô vendo vocês, eu não sei se vocês estão lendo aí. Então não leiam. Me obedeçam aqui. Tá certo? No sentido que não leiam. Vamos ler junto. Uma informação. O capítulo 7, amados, ele está cronologicamente, na Bíblia eu digo, tá? Fora de lugar. O capítulo 7, ele vem antes do capítulo 5 de Daniel. Preste atenção. O que seria correto? Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5. Olha só. Quando a gente lê aqui, no capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar. Não é isso? Primeiro ano de Belsazar. É o que tá falando no capítulo 7, verso 1. Vamos para o capítulo 5, verso de número 30. 5 e 30 de Daniel. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ué, no capítulo 5 ele tinha morrido, por que aqui tá vivo? A explicação é essa. Porque eles não, os capítulos 7 e 8, eles não estão cronologicamente, tá certo? Ou seja, cronologicamente que eu falo aqui, a sequência dos acontecimentos não estão em ordem. A Bíblia não é assim, tá certo? A Bíblia, os livros, eles não são em ordem cronológica. Se a gente pega um livro no meio da Bíblia, Salmo, só que antes vem Jó. Ou seja, Jó tá praticamente no meio da Bíblia, não é isso? Só que a história de Jó se dá lá mais ou menos no capítulo 11, capítulo 12 de Gênesis. Jó é contemporâneo de Abraão, amados. Tá certo? Só pra gente entender. Então só pra gente saber que a Bíblia não está agrupada, organizada, em ordem de acontecimento. Ou seja, cronologicamente. Quando a gente pega os evangelhos, Mateus não foi o primeiro a ser escrito. foi Marcos. Aliás, o primeiro livro, o Novo Testamento de a ser escrito, nem foram os evangelhos. Foi a carta aos Gálatas. Mas a Bíblia está organizada em ordens de assunto, de temas. Tá bom? Então só pra gente, de repente, alguém ler, aí ele lê atrás, fica meio confuso. Então só tô trazendo aqui essa informação que é pra gente entender. Lembra do capítulo 2, o sonho? Então, capítulo 3 da sequência, né? Lá dos amigos do Daniel, na fornalha, capítulo 4 também, aí vem o capítulo 5. Então olha só, esse capítulo 5, ele tá desajustado, ele tá lá pra frente, tá? Mas vamos voltar aqui, se tiver tudo tranquilo com vocês aí, se tiver mais nenhuma dúvida. Vamos ver esse 17 do capítulo 7. 17. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então olha só, se nós lêssemos aqui, ó, já tava tranquilo, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, de eternidade a eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Então assim, o Daniel recebeu a explicação do seu sonho sobre os quatro animais. Os reis se levantarão. Então tá tranquilo, tá tudo bem. Mesmo porque ele já tinha, né, recebido de Deus também a revelação lá da estátua. Que como eu disse, né, desrespeito a mesma coisa. Só que ele fica intrigado. Porque lá na estátua, lá no sonho, lá na revelação, lá que os impérios também, tal, tal, não tinha esse animal. Então ele ficou intrigado. Então ele falou, eu quero saber sobre esse animal. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés que sobravam. Então olha que coisa interessante. Veja bem, daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que as das companheiras. Então entendo. Lembra os dez chifres que representam? São dez chifres na Bíblia. Via de regra, amados, pode ter uma exceção ou outra, mas via de regra, o símbolo chifre representa poder. Via de regra representa poder. Lembra que os profetas pegavam o chifre lá, cheio de azeite, para ungir lá os reis e sacerdotes e tudo mais? Então chifre com azeite. Azeite também representa, no Antigo e Novo Testamento, essa capacitação do Espírito Santo. Só trazendo a ideia do simbolismo. E o chifre representa, então, o poder. Nós paramos, então, no capítulo 7, aqui no verso de número 20, é onde nós paramos. E eu quero aqui falar com vocês, então, sobre essa interpretação que o próprio texto já nos traz. Então é interessante isso aqui. Ainda em Daniel, no capítulo 7, é um sonho, que agora é o próprio Daniel que sonha com animais, que também representa os reinos humanos, porém, com um acréscimo. Então qual é o acréscimo que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia mostra? Que é o domínio do anticristo. Então, esse domínio do anticristo é representado no verso 8, capítulo 7, verso 8, que a gente acabou nem lendo, mas está lá, tá? Se vocês fizerem a referência, depois vocês confiram aí que é essa ponta que aparece lá no animal. Isso representa, como eu disse, ponta é o chifre, tá? Então o chifre representa o poderio. Então esse tem 10 chifres, ou seja, 10 potências mundiais. Dessas 10, 3 se destacam, as 3 pontas, e aí se destaca uma outra que abate as 3, que aí representa o governo do anticristo, o poderio do anticristo, né? O verso 21 aqui, do capítulo 7. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então olha que coisa interessante aqui. Até que veio o ancião de Dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Veja só, verso 23. Então, tá vendo como aqui parece que acabou tudo? Lembra que eu falei pra vocês? Então, lembramos aqui, ó, apareceu o anticristo, aí vem aqui e acabou as coisas. Mas olha só, aí parece que volta tudo de novo, né? Disse-me assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Então, explicando o quarto animal. As pontas estão no quarto animal, ou seja, nesse último império, tá? Que representa o império romano, mas não o próprio império romano nos tempos de Jesus, mas a forma do império romano, tá? Verso de número 24. E quanto às dez pontas daquele mesmo reino, se levantarão dez reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá os três reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, veja só, a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Guardem essa informação. Um tempo, tempos, e metade de um tempo. Isso fala de um ano, mais dois anos, mais metade de um ano. Ou seja, três anos e meio. Essa informação vai ser importante daqui pra frente, tá? Quando a gente ler, vamos para o capítulo 9? Vamos lá, depois a gente volta. Capítulo 9, verso 27. Capítulo 9, verso 27. Próprio livro de Daniel aqui, ó. Só pra gente pegar essa mesma expressão, tá? De tempo, né? Tempo, tempos, e metade de um tempo. Aqui aparece o seguinte, ó. Verso 27 do capítulo 9. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, uma semana, que a gente vai ver, que representa os sete anos, e na metade da semana, metade de sete, três e meio. Não é isso, amadas? Então, ó. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício de oferta e manjares. Só pra... Eu quero a informação que vocês guardem, são essas expressões. Um tempo, tempos, metade de um tempo, metade da semana. Quando a gente vai lá pro Apocalipse, vamos lá pro Apocalipse agora, só pra pegar esse termo aí também, tá? Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Só pra gente ver, ó. A ligação que tem esse texto já com o Apocalipse. porque, de fato, é a escotologia que está sendo ensinada ali em Daniel, né? Capítulo 12 de Apocalipse, versículo de número 14. Diz assim, ó. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia. Essa mulher representa a nação de Israel, tá? A gente chega lá também. Para que voasse para o deserto, o seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, olha a expressão. Eu quero que vocês guardem, porque nós vamos ler a respeito do mesmo assunto, com a expressão um tempo, tempos e metade de um tempo, representando os três anos e meio. Metade da semana, representando os três anos e meio. Quarenta e dois meses, representando três anos e meio, né? Quarenta e dois meses. E também, aqui em Daniel, no capítulo 12, que a gente vai ver também depois lá em Apocalipse, já não vou lá agora, senão vai muita informação, talvez, mas a respeito da mesma coisa, é aqui, no capítulo 12, verso 11 e 12. Também Daniel fala a respeito desse mesmo período, porém com outras palavras. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, e pós-tabominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. Mil duzentos e noventa dias. Refere-se a três anos e meio. Bem-aventurado, o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Então, esses termos vão falar da chamada grande tribulação, que ainda nós vamos ver lá pra frente, mas já estou colocando aqui pra vocês essa informação, pra que quando a gente se deparar com esses termos, vocês já ligarem, Daniel já estava falando, Deus já estava revelando pra Daniel, que nos últimos tempos, lá no final da história humana, quando o anticristo aparecesse, haveria um tempo que seriam determinados de sete anos. Três anos e meio de uma falsa paz, onde o anticristo fará um conserto com a nação de Israel, haverá uma falsa paz mundial, depois de três anos e meio, aí ele se revelará e vai perseguir a Israel, que é a dita mesmo grande tribulação. O termo grande tribulação refere-se, então, a esses três anos e meio, segunda parte de três anos e meio do sete, tá? Vamos voltar? Está tranquilo, amados? Confundi alguma coisa? De repente, posso seguir? Então, vamos nós aqui, tá? Então, a gente vê aqui, verso 26, capítulo 7. Então, vamos voltar no capítulo 7. Teve um aluno ali que ficou na cantina. Ela está voltando agora. Lá para o pátio, ficou na cantina. Vamos lá. Mais um juízo estabelecer e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28. Aqui, findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Então, está vendo que aqui, de novo, parece que acabou tudo, como eu falei para vocês. Essa ideia é cíclica, contando a mesma coisa várias vezes, com elementos diferentes, acrescentando informação. Então, isso é interessante. A revelação de Deus, queridos, ela é progressiva na Bíblia, na história e na escatologia. Ou seja, Deus, ele vai ensinando as mesmas coisas para a humanidade, para o seu povo, de formas diferentes. Vai acrescentando. É como nós fazemos, por exemplo, com os nossos filhos, com as crianças, com pessoas que entram na escola, com pessoas que entram no curso, com uma matéria. A gente vai paulatinamente construindo a ideia, voltando, acrescentando, faz isso de novo. Então, essa é a forma da pedagogia, de ensinar. Está certo? Então, a gente vê como a Bíblia é, de fato, essa proposta pedagógica. Está certo? É por isso que a gente precisa sempre estar estudando a Bíblia, entendendo que ela tem esses acréscimos, a cada vez que a gente estuda, a gente vai compreendendo um pouquinho mais. Capítulo 7, a gente encerra. Capítulo 8, acho muito interessante, vou dar uma pincelada rápida aqui. Capítulo 8, eu pedi para vocês lerem, não sei se vocês obedeceram. A tarefa de casa era ler o capítulo 8, 9, 10, 11, 12, Daniel. Se não fizeram, me ajudaria bastante se vocês tivessem feito. Mas vamos lá. Capítulo 8, é uma visão de Daniel. Também, tem a revelação do futuro dos reinos humanos. Só que aqui já é trazido outros elementos. Então eu peço que vocês leiam se não leram. Se leram e tem alguma dúvida, então vocês falam agora para a gente estar acrescentando alguma informação. Então, fica aqui aberto para vocês perguntarem se assim leram e se tem dúvida do que leram. Então vamos lá. Capítulo 8, verso número 3, porque ele viu, ele teve a visão de dois animais. Um era o carneiro e o outro era o bode. Esse carneiro e esse bode representam aqui dois reinos. Onde eu acho essa explicação? No próprio texto, no próprio capítulo 8. Se a gente for para o verso 19, queridos, vocês estão acompanhando na Bíblia aí, né? Eu confio que vocês estão acompanhando na Bíblia, tá? Vamos lá. Verso 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então olha só que coisa interessante, tá? Então o texto, ele vai trazendo a explicação. Verso 20, aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da média e da pérsia. Verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então olha que coisa interessante, falando aqui de Alexandre o Magno, tá? Verso de número 9, vai falar ainda, nós falamos dos dois animais que representam esses dois reinos, só que no verso 9 tem aqui mais uma figura que Daniel vê, aqui é uma visão, já não é sonho, tá? E deu uma delas, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Então é interessante que essa ponta muito pequena ela vai ser explicada no verso de número 23, amados. Ó, 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Quem é essa ponta pequena? Quem representa essa ponta pequena, tá? Do verso 23 aqui. Representa que depois de Alexandre o Grande apareceu um homem chamado Antioco Epifânio. Esse Antioco Epifânio ele invadiu Jerusalém, ele profanou o templo de Jerusalém oferecendo uma porca, era um animal imundo, né? Na lei judaica. E ele faz isso, ele oferece uma porca no altar lá do templo de Jerusalém, no altar de Deus lá, tá? Antioco Epifânio. Então ele é um tipo do anticristo que aparecerá no final dos tempos, tá? Isso aconteceu aqui antes da vinda de Cristo, né? Vocês já leram, já ouviram falar de Judas Macabeus, né? Ou Judas Macabeu. Na Bíblia Católica tem alguns livros, quatro livros, na verdade, que é chamado de Macabeus. Conta a história desse período aí que foi um intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Houve 400 anos, então, de silêncio profético. Não é que Deus não operou, não é que Deus deu um... Vou parar por aqui, daqui 400 anos eu volto. Não é isso. Não teve revelação profética, não teve alguém que Deus falou por ele e essa pessoa escreveu livros e tal. Mas houve, a história continuou, 400 anos a nação de Israel continuou. Então houve, a história conta isso e esses livros, embora eles não sejam inspirados, tá? a igreja católica, o catolicismo, colocou eles na época da reforma, né? Esses e outros livros mais, pra ter base em afirmar algumas doutrinas dela lá que não tinha na Bíblia, né? Vocês sabem da história da reforma protestante, 1517, Martinho Lutero, que ele vai refutar lá as doutrinas do catolicismo e tal, e eles não tinham o que contestar, porque Martinho Lutero estava usando a Bíblia e eles tinham inventado um bocado de coisa lá, indulgências e, sei lá, relíquias, adoração aos santos, purgatório, um monte de dogmas lá, tá? Que não eram bíblicos. E eles, então, pegaram esses livros para dar base nas suas afirmações, mas eles não são inspirados, né? Nós sabemos disso. Eles chamam de deuterocanônicos, os católicos. Nós chamamos de pseudocanônicos, ou seja, são falsos, tá? Na questão da inspiração. Mas a história conta conta esse período aqui, só para a gente entender o que Daniel está recebendo de Deus aqui de revelação. Tudo bem, amados? Então aqui é o capítulo de número 8, nesse resumo sobre a visão dos dois animais e a ponta pequena que representa, então, esse antioco epifânio, que ele é um tipo, né? É um tipo do anticristo. Vamos para o capítulo 9 de Daniel. Esse capítulo 9 aqui é onde eu quero estar fechando a aula de hoje e aqui já começa, né? Também a famosa 70 semanas de Daniel, tá bom? Então o capítulo 9 recebe, né? Outra informação, agora do anjo Gabriel, né? A respeito especificamente do seu povo. Ou seja, o que vai ser falado aqui escatologicamente refere-se ao povo judeu e nós precisamos entender que há profecias que dizem respeito especificamente à nação de Israel e ao povo judeu e não o mundo como um todo. Tá certo, amados? Quem não faz essas separações, eles erram no cumprimento de algumas promessas, de algumas profecias que são direcionadas. Então é muito imprudente lermos o Antigo Testamento muitas vezes e querer aplicar à igreja. A gente precisa ter muito cuidado, isso acontece muito nas igrejas aqui brasileiras. Quando pegam o Antigo Testamento para pregar, para ensinar, querem fazer uma aplicação direto para o comportamento das pessoas, isso é muito perigoso. Por isso que a gente vê essa judaização crescendo muito dentro de igrejas evangélicas. Nós não temos nada a ver com o Antigo Concerto, a Antiga Aliança diz respeito a um povo específico. Nós fazemos parte da Nova Aliança, o Novo Testamento, baseado no sangue de Cristo, tem por base a graça, enfim. O Novo Testamento, aliás, o Antigo Testamento, melhor dizendo, o Antigo Testamento, nós só temos ele como ensinamento prático, ou seja, para comportamento se o Novo Testamento dá continuidade. Não é só o Sábado, não, a questão. Tem muitas coisas lá que não podem ser aplicadas, exigidas, como comportamento para o discípulo de Jesus. Nós não somos judeus, queridos, nada contra os judeus, a gente não é antissemita, nada disso. Mas nós não somos judeus, nós não nos comportamos como judeus, a nossa cultura não é judaica, de cultura mesmo, a gente tem até uma influência judaico-cristã em muitos países e o nosso também, mas eu digo assim, nós não vivemos como judeus, então cuidado aí, observando dias, festas, paramento, amados, a gente vê pastores hoje paramentados como judeus, isso é muito complicado porque traz algumas questões aí, mas vamos lá, só para a gente entender aqui. Então, especificamente o que a gente vai falar agora em relação ao povo judeu, que seria restaurado, receberia o Messias, o capítulo 9 vai falar isso, vai mostrar isso, melhor dizendo, que o povo judeu seria restaurado, agora imaginem aqui, Daniel já está no cativeiro, já passou 70 anos, a cidade já está destruída, o templo, eles vão voltar, mas há uma profecia que lá na frente eles vão ser destruídos de novo. Meu Deus do céu, já pensou, amado, esse povo aqui recebendo todas essas informações, quer dizer, eles já foram destruídos há 70 anos atrás, passaram 70 anos como escravos, isso de agora, ou seja, da época de Daniel, lá no Egito aconteceu isso também, então é um povo que vai sendo marcado por todas essas punições de Deus pelas nações pagãs. Então, olha só, então mais na história uma ocasião que eles seriam novamente, eles nem tinham sido restaurados, não sei, a gente vai ver que vai vir Neemias, vai vir Esdras, Daniel vai orar aqui no capítulo 9, Senhor, já cumpriu 70 anos que o Jeremias falou e tal, e nessa oração que ele confessa os pecados dele da nação e dizendo que a profecia já estava cumprida ali, aí Deus vem e fala, tá bom, tá tudo certo, vou restaurar vocês, vou cumprir a promessa, mas ó, aí vem o anjo e fala que vai acontecer lá no futuro, então vamos lá, o negócio não é fácil não para o judeu, então eles seriam restaurados no futuro, receberiam o Messias, esse Messias seria morto e eles sofreriam outra perseguição e a gente sabe que isso se cumpriu no ano 70, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre esse detalhe, capítulo 9, versículo de número 23, 23 e 24, capítulo 9, verso 23 e 24, no princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, toma pois bem sentido na palavra e entende a visão, o anjo Gabriel trazendo para ele a resposta, verso de número 24 fala sobre o período de 490 anos destinado ao povo judeu, é importante a gente saber isso daqui para frente, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e espiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, então perceba, 70 semanas é destinado ao povo judeu, a partir de quando essas 70 semanas elas devem ser contadas, aliás, o que representa 70 semanas? 70 semanas aqui são 7 períodos, tá certo? 7 vezes 7 uma semana não são 7 dias? 7 vezes 7 quanto é mais? 49 só que são 70 semanas então 70 vezes 7 490 então o que o texto diz é que haveria 490 anos determinados sobre o povo de Israel 490 anos quando isso deveria ser contado? a partir da ordem a gente vai ler aqui no verso 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias o príncipe 7 semanas e 62 semanas as ruas e tranqueiras se reedificarão mas em tempos angustiosos fala aí, André calma aí confundi um pouco porque eram 70 semanas agora fala de 7 semanas e depois mais 62 vai dar 69 não chega nos 70 será que o Daniel era ruim de conta? o anjo era ruim de conta? não, amados vamos entender aqui então olha só por que que há essa divisão? de onde nós contamos? desde a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém quando essa ordem ela é dada, amados? ano 457 até eu me confundo aqui porque o negócio é de trás para frente então, lembra lá atrás que eu falei no começo da aula três levas os judeus tiveram 605 597 e 586 que é contado o cativeiro 70 anos de 586 até 516 70 anos acabam não é isso? e aí o Ciro então dominou Babilônia dá ordem para o povo restaurar a cidade a cidade ela não é restaurada primeiro porque são os muros que são restaurados lembra de Neemias? então Neemias vai lá restaura a cidade era o copeiro do rei só que não é concluído e aí vem lá os inimigos Sambalat Tobias lembra aquela história toda lá? eles impedem a construção 49 anos leva para reconstruir o templo a cidade e o templo 49 anos que representa aqui essas sete semanas é por isso que diz aqui desde a saída da ordem para restaurar para edificar Jerusalém não os muros mas a cidade então até o Messias o príncipe sete semanas mais 62 semanas quanto deu aqui amados? se 70 vezes sete semanas são 490 se são 69 então deu 483 anos 483 anos vai dar exatamente no ano 33 ano 33 o Messias seria tirado olha só olha como é exato a profecia ano 33 o Messias seria exato com quantos anos Jesus morre? porque ele é crucificado 33 anos eu estou arredondando aqui talvez aí não sei se alguém é por isso que eu falo irmãos eu vou falando aqui se tiver alguma dúvida não me fale porque se você lê diferente em outro lugar se você não perguntou de repente ficou com dúvida nem sempre eu consigo trazer os detalhes eu estou tentando resumir ao máximo para a gente ganhar o tempo mas a questão é na verdade o calendário ele tem uma diferença um papa lá na história ele foi lá e bagunçou o calendário lá e aí quando a gente estuda os livros de história a gente vai aprender o seguinte olha que coisa doida Jesus nasce no ano 3 e no ano 4 depois de Cristo Andrés não tem sentido mas vocês vão ler muitas vezes isso em livros de história história teológica por quê? porque foi mudado né então se a gente faz a contagem exata o ano vai ser 27 depois de Cristo tá bom 27 28 às vezes 29 só para vocês não se perderem a data mas a questão da profecia bíblica ela é exata fora essa atrapalhada desse papa que prejudicou o calendário né até hoje na verdade o calendário é desajustado mas a questão é 483 anos até Jesus morrer tá então aqui ó verso 26 e depois das 62 semanas mais as 7 ou seja 69 semanas será tirado o Messias e não será mais e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será com a inundação e até o fim haverá guerra estão determinadas assolações quem é o povo do príncipe que aqui se refere o texto é o povo romano que invade Jerusalém amados no ano 70 depois de Cristo destrói a cidade de Jerusalém tá certo então destrói a cidade de Jerusalém no ano 70 esse povo do príncipe agora é interessante assim falou André tá tudo bem eu entendi até aqui que os romanos foram lá depois Jesus foi morto e tal Jesus foi morto lá nos seus anos 33 ou 37 nessa bagunça do calendário e aí depois de uns 30 anos Jerusalém foi invadida por Roma o general Tito invade destrói lá tudo cumpriu-se aquilo que Jesus disse olha não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada e tudo mais então capítulo 24 a gente vai estudar depois é interessante isso aí o verso 27 amados eu acredito que vocês estão acompanhando aí diz assim e ele firmará um conserto com muitos por uma semana lembra que deu 483 anos até Jesus até o Messias então faltou o que? uma semana ou seja o período de sete anos onde está esse período de sete anos? está no final da história humana que é os sete anos que a gente vai estudar depois que é a tribulação como eu falei no começo só que para o profeta Daniel não foi revelado o período da igreja então para ele isso ia acontecer assim sequencial Jesus seria morto seria tirado o povo do príncipe ou seja os romanos nós sabemos invadiria Jerusalém e viria o anticristo para cumprir então as setenta semanas e ele faria um conserto com Israel então não foi revelado para Daniel esse período da igreja que já dura dois mil anos está certo? Jerusalém é invadida no ano setenta os judeus se dispersam por todo o mundo é chamado de diáspora desculpe amados é a dispersão judaica a segunda a primeira foi lá na Babilônia e a segunda no ano setenta os judeus vão retornar para a sua nação Jerusalém é devolvida para os judeus sabe quando? agora em mil novecentos e quarenta e oito amados eu digo agora porque em relação a história está pertinho sei lá setenta anos quanto é? vai cinquenta para dois mil e vinte setenta anos setenta e quatro anos redundando ou é exato ou ruim de conta então aí setenta anos atrás é que Israel volta para Jerusalém e é interessante quando a gente lê lá no Mateus a gente vê que Jesus ele dá um alerta para os seus discípulos para olhar para Israel então Israel para nós é um ponteiro um relógio mundial de Deus tá? mas aqui só para a gente entender então voltando verso 24 fala sobre o período dos quatrocentos e noventa anos destinado ao povo judeu as sessenta e nove semanas são os quatrocentos e oitenta e três anos a partir da ordem para reconstruir a Jerusalém o Messias seria morto e o povo do príncipe destruiria Jerusalém e o templo e aí a gente vê isso aqui no verso vinte e cinco e vinte e seis só que lá em Lucas a gente vê Jesus falando disso também vamos para Lucas Lucas capítulo vinte e um verso vinte ao vinte e quatro Lucas capítulo de número vinte e um verso vinte ao verso de número vinte e quatro vou pegar aqui rapidinho para a gente ver a referência tá? olha só Jesus diz o seguinte Lucas vinte e um vinte ao vinte e quatro mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos sabém então que é chegada a sua desolação então os que estiverem na judéia que fujam para os montes os que estiverem no meio da cidade que saiam e os que estiverem nos campos que não entrem nela porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas ele se refere não só a Daniel mas outros textos também né mas ai das grávidas das criarem naqueles dias porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este e cairão o fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos gentios se completem então olha só eles isso se cumpriu nesse ano setenta a nação de Israel espalhada por todo mundo volta agora em mil novecentos e quarenta e oito tá só para a gente entender e ficar alerta então olha só que as coisas estão se cumprindo tá historicamente biblicamente as coisas estão se cumprindo o verso 27 né que eu li lá do do Daniel é quem fará o concerto com Israel será o próprio anticristo tá então lá é o anticristo lá no final dos tempos vocês percebam amados que quando a gente lê o antigo testamento que a gente tá lendo aqui a gente já tá falando do final dos tempos a gente nem falou de apocalipse ainda porque é isso a escatologia começa lá no antigo testamento tá então é por isso que muitas vezes a gente fala é mas calma aí André já tá falando do anticristo sim porque lá o texto se refere ao anticristo não fala no termo anticristo mas por exemplo quando a gente lê segunda a tessalonicenses capítulo de número 2 versos 3 ao verso 17 segunda tessalonicenses capítulo de número 2 versículos de número 3 ao 10 o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito a respeito desse período do fim tá dessa escatologia cumprida mesmo lá que é chamada escatologia dos últimos tempos mesmo tá Paulo está advertindo repreendendo esses irmãos na cidade tessalônica porque alguns estavam ensinando o seguinte Jesus já veio Jesus já voltou Paulo disse não não verso 3 aqui ó ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia ou seja em grande escala pessoas se desviando da fé isso não era comum amados e a gente tá vendo isso há pouco tempo né pouco tempo pra cá tanta gente se desviando da fé vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado filho da perdição esse é o anticristo que Paulo ensina aqui o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus querendo parecer Deus ou seja o anticristo quando ele vier ele vai se sentar né no tempo de Deus alguns pensam preste atenção alguns pensam que o que Paulo se refere aqui é o templo de Jerusalém que ainda vai ser reconstruído quando a gente vê em Jerusalém aquela aquela mesquita de Omar aquela cúpula dourada eu acho que todo mundo já viu né reportagem enfim não tem lá uma cúpula dourada assim aquele templo aquele tempo na verdade são dos muçulmanos não são dos judeus é uma briga doida que tem lá né vocês sabem disso aí desde lá dos filhos de Abraão até hoje é isso aí a briga ali pelas terras ali tá aquele templo alguns dizem que tem que ser destruído para que se levante um outro templo e aí o anticristo vai chegar nessa ocasião e vai se assentar ali como se ele já é um líder mundial aquela coisa toda e tudo mais tá tô encurtando aqui pra gente ir pra frente verso 5 não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando a gente estava convosco ele ensinando os irmãos lá né e agora vós sabeis que o que o detém alguns pensam que esse que o detém é a própria igreja o espírito santo através da igreja melhor dizendo tá que detém essa vinda do anticristo né porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado alguns pensam que na ocasião do arrebatamento da igreja é que o anticristo ele exercerá o seu poder quando a igreja for arrebatada o anticristo já será um líder só que ele não exercerá esse poder manifesto porque a igreja ainda está aqui o espírito santo ainda está por meio da igreja refreando esse essa injustiça esse governo do anticristo tá certo só pra gente entender verso 8 eu tô em seguida segunda testão de censo 2 tá e então será levado revelado desculpa então será revelado o iníquo a quem o senhor desfará pelo assopo da sua boca e aniquilará pelo esprender da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de satanás com todo poder e sinais e prodígios de mentira com todo engano da injustiça para que os que perecem porque não é os que perecem por não receberem o amor da verdade para salvarem então olha como paulo ele vem falando a respeito aí dessa figura lá que a gente está lendo no capítulo 9 verso 27 de daniel tá então a gente vê isso aí vamos voltar para daniel na metade do concerto ele romperá com israel né não é o que está escrito no verso 27 na metade da semana então é o seguinte amados ó essa última semana representa sete últimos anos tá certo da história humana quando o anticristo assumirá três anos e meio de falsa paz primeira tessalonicense capítulo 5 verso 1 vai dizer isso né quando disserem a paz e segurança então lhes virá repentina destruição três anos e meio de falsa paz aí ele quebra o concerto com israel e persegue a nação de israel vamos lá o texto de apocalipse capítulo 11 verso 1 e 2 apocalipse capítulo 11 versículo 1 e versículo de número 2 vamos ler dois textos em apocalipse agora tá vamos lá que a gente só tem dois minutos aqui gravados capítulo 11 de apocalipse verso 1 e o verso número 2 e foi lhe dado uma cana semelhante a uma vara chegou o anjo disse levanta-te e mede o tempo de deus e o altar e os que nele adoram e deixa o átrio que está fora do tempo e não mestras porque foi dado as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses lembra amados que eu falei pra vocês 42 meses que representam a mesma coisa que três anos e meio né um tempo tempos e metade de um tempo 1260 dias então olha só como aqui em apocalipse aparece 42 meses é a mesma coisa esses três anos e meio aí da chamada grande tribulação capítulo 13 de apocalipse capítulo 13 verso de número 4 5 e 6 diz assim ó 4 5 6 de 13 e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu e deu-se lhe poder para continuar por 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu então olha só a confirmação lá de daniel 9 27 tá só os santos de deus é que vão discernir esse período voltando para daniel é isso amados vamos aqui vai e volta e antigo testamento e novo testamento agora a gente começou a caminhar aí né só tava em daniel 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 vamos lá é capítulo 12 daniel versículos número 10 e 11 já o final do livro e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta abominação desoladora haverá 1290 dias tá vendo só que coisa interessante aqui desculpa eu li eu li o 11 né pulei o 10 vamos reler então tá muitos serão purificados embranquecidos provados mas os ímpios procederão impiamente nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão e ele vai dizer a respeito do verso 11 que nós terão alargado o seu conhecimento teológico mas que tenha também atingido teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de deus nas suas relações cotidianas se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos se inscreva aqui no contato que vai aparecer do whatsapp também nos siga nas redes sociais se inscreva no nosso canal compartilhe a atingir a vontade